Olá pessoal, pessoal, então vamos continuar nosso jogo aí, Crash Bandicult 4 E vamos fazer a tela invertida A gente destravou a inversão de tela, Ficursanit Com a inversão de tela Essa é a nossa segunda tela invertida já Ficursanit Ficursanit O que é isso? E daqui vamos fazer o bônus da tela invertida. E daqui vamos lá. 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 E agora, ó. E daqui vamos lá. E daqui vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí